No vídeo de hoje eu vou ser o filho do Katakuri, o que tem a fruta da motimotinomi, a fruta da massa Será que você consegue então deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Katakuri E se você conseguir eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, então vamos lá hein ó 3 e 2 e 1 super 1, conseguiram? Então agora fica comigo, tá super legal e mega divertido Hum, tem muito donut, eu adoro donut, que nem meu pai Nossa que dano esse delicioso Mas hoje eu tenho que treinar melhor meu hack de observação, calma, deixa eu observar Pai? Não é assim que você vai treinar seu hack de observação Isso tá meio grossinho né E o que é esse, você colocou outro cachecol no meio da tua barriga agora hein Eu coloquei, gostou? Não gostei, tira, odei Vamos pegar pra você Deixa eu ver Será que cabe em mim? Deixa eu ver Ah, ficou na cabeça Ah, não gostei da cabeça Bom filho, você tem que treinar porque você tem que entrar pro bando da vovó Da vovó, é sério? É, sabia que sua avó tomou uma surra em um ano né Entrou, entrou, entrou já no bando Ai Precisava tudo isso? Ah, ele mexeu Falando nisso eu vou abrir esse baúzinho, só de raiva Não Não, é uma fruta Ó, roro roro no mi Hum, roro roro, vai comer? Eu não sei, o que essa fruta faz? Se eu não me engano ela é a fruta... Não me lembro Será que isso aqui não é a fruta que faz umas alminhas, se eu não me engano? É, eu sei quem usava ela antigamente Oh, tu espia Você já não tá? Não, não, é mestre Eu fiz vários donuts lá embaixo, quer? Tá, daqui a pouco eu vou comer, não se preocupa Você tem até uma musiquinha, não é? Que musiquinha? Assim ó Eu amo donuts Eu gosto de donuts Comendo donuts Não é assim? Não é assim? Filho, sabe o que é o pior? Todo mundo quer que eu seja o novo capitão Mas por que você não é? Você merece Não, a minha mãe teve, sei lá, 90 filhos Eu não quero incomodar meus irmãos Vai, pai, você tem que, ó Você merece, ó Se você virar o capitão, pensa Você vai ganhar todos os donuts possíveis que você puder Mas eu consigo fazer, donuts Ah, eu sei, mas você ganha de outras formas, sabe? O seu donut sempre tem o mesmo gosto Aqui ó, meu Ah, mas tem o mesmo gosto sempre Não, mas é esse que eu gosto Só esse que você gosta? Só esse Ah, não Oh, pera, pera Fica pra lá Eu vou comer e você não pode ver o que tem debaixo do meu cachecol Por quê? Porque ninguém pode ver o que eu tenho debaixo do cachecol Mas eu já espiei um pouquinho, talvez Oh, que? Calma, 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 pai, calma, pai Calma Você sabe o que eu fiz com o Mugiwara quando ele viu, né? Aqui na descrição Tem os dentinhos pontiagudo parecendo um tubarãozinho O quê? Ai, 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 observa, 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 observa mais, observa mais Estou decepcionando Acordei Ô pai Não fala comigo Você podia mostrar o poder da sua fruta É sério que você vai ficar Aí é Você tá triste Sim, você viu os meus No meu rosto Tá, calma, vou tentar embaralhar e não lembrar Como é que é seu rostinho O que? Não lembro mais? Não lembro, nossa, qual que era seu rosto mesmo? O que? Ai Ai, a motimote Tudo pegajoso agora Essa motimote é muito chata Você lembra sim que eu sei Não lembro Quando você embui com o haki fica mais forte ainda Ah, com o haki O haki que você tem, né E você tem também o super haki, não é? É, olha só os meus poderes agora Só uma vez que você vê o meu rosto Eu não Nossa Gostou? Caraca, tá poderoso, hein? Olha o próximo Gostou? Gostou? Mas por que esse outro tacado só do... Para, para, para Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, é com o haki do rei isso ali? É, quer também? Não, não, não Não, eu quero o haki do rei Não, você vê o meu rosto Não é possível Eu vou ver se tem alguma coisa... Ai, não Ai, é verdade, não tem fruto É, vê se você não lembra do meu rosto Se gosta de falar do seu... Pera, falando nisso eu posso fazer o seguinte Eu posso testar o meu haki da observação no seu golpe Vai, vamos ver Tem certeza? Tem, vai Calma Observa, observa, observa Observa bem Observa, observa, vai Vai, sem haki, dá para você sentir, vai Ih, observei? Eu observei muito, na verdade Você viu? Mas você sabe que você só vai aprender o haki da observação Tipo, completão mesmo Quando você estiver em batalha, né? Ah, eu tenho que ter uma batalha então importante mesmo? É, eu só mais desenvolver o haki em batalha E você consegue ver um pouquinho do futuro que você falou, né? Um pouquinho Eu consigo ver um monte no futuro Mas pai, por que tu quer conquistar essa ilha para você aqui? Porque ela é meio sem graça É desértica essa ilha Ah, mas é porque eu quero fugir de Holy Cake Não aguento mais meus irmãos Deixa eu ver se tem algum baúzinho legal Deixa eu ver Baúzinho, não Baú chato Vamos ver o que tem dentro desse aqui Ah, ruim Ruim Deixa eu ver isso aqui Ruim Ruim Ah, só prata e pérola Preciosa Ai, que coisa chata Deixa eu ver isso aqui Ruim Ruim Ai, não tem nada de bom disso aqui E esse aqui? E esse aqui? Ah, não tem nada Opa, só tem coisa sem... Eu vou comer essa fruta aqui, ó Não aguento Cadê você? Ah, tô aqui na frente do seu naviozão Calma, deixa eu ver Doi Vou comer Não, não vai comer fruta não Vou Não Não Come já Aqui Você é teimoso, né? Ó Tá dormindo, né? Acho que minha alma sai Ah, não Pera, voltei, voltei Ah, não Por que você fez isso? Ah, porque ele era feio Eu também consigo olhar Não tô entendendo O que eu consigo olhar aqui Ah, eu posso mandar minha alminha lá longe E aí eu olho Eu não entendi Cara Que fruta ruim que eu peguei É, mas sabe que agora é pra sempre, né? Como é que tira? Não tem como tirar Não existe um removedor de fruta na vida real? Não Que não é na vida real Ah, filho Não existe? Ah, então Então eu olho pra sempre que essa fruta é ruim Sim Ainda bem que eu comi a boa A boa, né? Perfeita pra você ainda É que nem aquele teu Dos seus irmãos lá Que gosta muito da fruta De si mesmo Como é que é o nome dele? Como? É aquele lá que gosta do alimento É da bolacha? Não me lembro o que é da bolacha É da bolacha, né? O cracker? É, é esse mesmo Ele gosta muito de comer a própria fruta também, não é? É, e também tem o pero-pero Que tem a fruta toda doce Mas esse é chato Eu não gosto desse É, mas ele é meu irmão mais velho É meu único irmão mais velho Sério? É, eu sou o segundo mais velho Tá velho, né, pai? Calma, 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 calma Calma, não é pior que olhar os teus dentinhos, né? Calma, calma, calma Você conhece meus dentinhos? Não, não conhece, não Não conhece, não Não conhece meus dentinhos? Eu não tava ativado o haki não, hein? Você conhece meus dentinhos? Não, não conhece Ai, 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 ai Haki do rei não Eu preciso tirar a dor Tá, eu vou fazer aquela missão que você falou então pra mim, pai Eu vou checar como é que tá esse lugar aqui Eu vou ver como é que é E aí eu te falo, tá? Pode ficar lá descansando Não vai muito longe Ai, que lugar horrível que ele foi querer conquistar, hein? Nossa Ai, ai, acho que ele me dá até um pouquinho de alergia Ai, tem até uma caverna aqui, ó Eu não quero, eu não tô dentro dessa caverna Tem um tipo de torre Olha, tem tipo uma torre esquisita Tá, mas o que que tem aqui dentro, será? Ah, pra Tem um cara Ele tá com a fruta da areia, será? Ele tá voando Ei, alto lá Quem ousa pesar no meu quintal? Quem ousa nada Eu sou o filho de catacuri Eu sou o xailote Hã? Filho de catacuri Isso mesmo Eu sou xailote Isso mesmo Não acredito que você gosta de... Igual eles gostam daquelas coisas, né? Ah, você viu? A gente tá invadindo esse lugar aqui Porque esse lugar aqui vai pertencer ao doce, tá? Ah, mas não vai mesmo Eu vi que você tem a fruta da areia, é isso? Eu sou o capitão sal Eu vi que você tem a fruta da areia Mas nem sabia que o crocodilo tinha sido derrotado Não, a minha fruta é a fruta do sal E o sal odeia doce O quê? Você me deu É, exatamente isso Saia daqui do meu quintal agora Ah, é? Eu destruí você Ai, 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 tornado Ai, ai, tornado Ai, ai Nossa É só pra você ficar esperto, tá vendo? Ai, é, é Então eu vou usar o poder da minha nova fruta Cadê ele? Eu detesto doce Ah, roro, roro Gostou? Me prendeu, é? Ai, eu me auto... Nossa, eu me auto prendi aqui Pai! Pai, você tá aqui O seu pai também veio, é? É Ele é meio mudo, mas mesmo assim É, ele tá tampando o rostinho, parece Eu senti o... Você comeu aqui na observação, filho Eu sabia que você tava em perigo Perigo Eu tô numa luta Aqui na observação Quer ajuda, mano? Ah, é? Seu pai tá aqui? Então ele vai levar um tornadinho Não, você pode ficar esperto Tu viu, pai? Eu observei ele Eu não tô levando dano direito Ó Não, é bom, filho Que forte Vai, vai Me ataca aqui Me ataca aqui, quero ver Não, me ataca Me ataca aqui, ó Vem cá Você que gosta de doce Vai Não precisa, pai Por quê? Porque eu não consigo te acertar, hein? Filho, usa isso daqui, ó Deixa eu ir você Usa 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 uma mogura Eu não sei Ó, se vai ficar Ah, tua mogura? Mas já tem uma dessa Ô, o Capitão Sal aí, ó Pai Ele gosta só de sal E agora? É só pular? É verdade Mas eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Vem cá, preso no sal aí Eu não tô conseguindo Pai, socorro! Ah, agora você quer ajuda, né? Pai! Agora você quer ajuda, né? Me tira daqui Não é assim Não Não, pai Rápido É rápido Tem 23 segundos Pra você me tirar daqui 23 segundos Rápido, quebra-se Vem pra cá Me tira, me tira, me tira, me tira Ai, calma Me tira daqui Ai, me tira Você não vai tirar seu filho de nada daí Ai, filho Cuidado, não pise nisso Ah, você Tão brincando comigo, não é? Ai, como hoje é você com os doces, hein? Só porque você é o salgadinho Exatamente Nós odiamos o sal É, açúcar Toma Ah, errou Ah, ele tem Eu acho que isso Eu acho que isso não vai adiantar nele não, filho Eu tenho uma ideia, então Caraca Ah, eu embui aqui na minha espada Não é espada, é mogura Ah, mogura É verdade, tridente, mogura Cadê meu tridente? Aqui O que? O meu não tá sendo imbuído no hack Ô pai, mas eu descobri uma coisa na minha fruta Sabe o que ela faz? O que? Ela deixa as pessoas desanimadas Por que? Tipo, tu tá mó animado Eu não sei Mas quando uma fantasia pega na pessoa Ela deixa desanimada Quando você tá, quer ver? Você tá mó feliz que você vai conquistar esse lugar aqui, né? Aham Eu odeio minha vida Eu vou entregar todos os territórios da Big Mom pro Mook Não faz isso, pai Eu não faz isso, não Por que? Aí, passou Oi, pai Pera Você não pode fazer isso Gostou? Não faz isso de novo Tá bom Nunca mais vou fazer isso Acho que eu vou deixar Todo mundo vê meu sorriso Não, vai ser de novo Tá bom Tá bom Chega Não vou fazer mais isso Vai ser engraçado Tá, vamos conquistar essa ilha Consegui o hack da observação? V2? Não sei Você que tem que me falar Não eu Deixa eu ver, testa Tá vendo o futuro? Deixa eu ver Ah, finalmente Viu o futuro? Eu quase vi Minha vida é passada Dentro dos meus olhos Conseguiram vencer o Capitão Sal Ai De graça sim, pai Eu não gostei dele Donut, eu gosto de Donut Me dá Mas você pode fazer o teu próprio Donut Não, mas é meu Ai, ai, ai Tá, eu vou treinar a minha fruta Porque eu tenho que ser forte Com a minha própria fruta Vai É, essa fruta é horrível E vamos conquistar A Ilha Salgada 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 A Ilha Salgada